A gente vai fazer um teste aqui com o Joãozinho. O Joãozinho vai mostrar que com esse visual de pequeno infrator, ele vai tentar pedir dinheiro para as pessoas para comprar cerveja. Vamos ver como as pessoas reagem. E depois ele vai mudar o design dele. E mudando o design a gente vai ver se esse design humilde ganha mais moedas que o design universitário. É isso aí, João. Estou na correria, tio. É, o sinal abriu. Vai ter que correr menos. Ô, tio, tem R$3,00 para eu tomar uma cerveja, não? Não, não. R$3,00 tomar cerveja? Tomar cerveja, R$3,00. Não, não. Também estou querendo tomar. Hoje. R$3,00, R$3,00? Hoje. Está ruim agora. Tem não? Tem não, João? Tem R$3,00 para eu tomar cerveja? Para tomar cerveja? É. Ah, está bom, hein, bicho. Rapaz, mas R$1,00 eu tomo só cerveja glacial. Estou tomando uma cerveja glacial. Valeu, meu parceiro. Obrigado, João. Vai lá tomar sua cerveja. Valeu, brigadão. Valeu, João. Aqui, ó. Aqui, ó. Firmeza? Como é que foi o resultado aí, Joãozinho? Ah, tio, peguei aqui tudo de R$25,00. Aqui, ó. Quase nada, né? Dá para comprar uma cerveja? Dá não, tio. Só se for glacial. Agora, então, você mudou seu layout, mudou seu design. Agora você é universitário. Mas está faltando alguma coisa aí, cara. Está faltando cerveja. Não, está faltando você botar, pintar essa cara para ficar bem universitário mesmo. Partiu tomar cerveja. Passei na UPS. Aê! Eu estou precisando de um dinheiro porque vai rolar a cervejada lá. Tem como? É, rapaz. Ô, cara, sou calouro. Sabe como é que é? Valeu, irmão. Obrigadão. Valeu. Ô, valeu. Obrigadão. Aê, valeu. Sabe como é que é calorado. Valeu. Obrigadão. Valeu. Obrigadão, hein. Valeu. Passei na UPS. Que bom, hein. Obrigadão. Ô, calor só. Valeu, obrigadão. Valeu. Obrigadão. Foi impressionante o resultado. Com o mesmo tempo, pedindo dinheiro para a mesma coisa. Joãozinho, você foi à rua como menor infrator. Quanto você conseguiu? 1,25. E na hora que você foi lá, colocou uma roupa melhorzinha de universitário, pintou essa cara com UPS escrita errado. Quanto você ganhou? 12 reais e 20 centavos. Cadê o dinheiro? Mostra aí. Aqui. E agora, o que a gente faz com esse dinheiro? Compra cerveja. Cara, a vontade é muita. Vamos fazer isso não, cara. Vamos tentar ajudar alguém que precise mais desse dinheiro do que a gente para comprar cerveja. O dono do bar. Não. Vamos procurar uma pessoa legal mesmo. Vamos lá, vamos lá. Dona Denilza, a senhora chegou aqui que horas hoje? 8 horas. 8 horas da manhã. E agora já é quase meio dia. Quanto a senhora vendeu até agora? Nada. A gente tem um presente para dar para a senhora. Aqui, ó. Então a gente vai fazer isso. Pode ser? Pode ser. Dona Denilza, obrigado e boas vendas para a senhora. Obrigada.